Salve, salve, Brasil! Somos mulheres negras, símbolos de resistência Meire de origem Tô no jogo Pra ganhar Mayara Flow, 011 ABC na cena, é nóis Mulherada, vamo rimar, vamo grafitar Vamo dançar um break Vamo fazer um grafite Mulheres que lutam Mulheres que sonham Mulheres que transformam Mulheres que acreditam A largada já foi dada, vamo lá mulherada A uma ponto de partida, arinha de chegada Aqui a flor do gueto, irmã, quem anuncia Eu já sabia que chegaria o grande dia O dia de brilhar Moçou o nosso talento, passos a favor do vento Com o olhar sempre atento Pérola negra e flor do gueto 2-0-0-0-0 É noite, é noite Libertada da opressão, com fé e foco na missão Decidir entrar na cena pra fazer revolução Minha ancestralidade me dá força pra lutar Vai seguir sempre em frente e outras minas libertar Segundo a picadilha, minha cena de menina Feminista, suburbana, africana e ativista Do interior pro mundo, minha voz vai egoar Não me abalo, nem me calo Tô no jogo pra ganhar Ó, pra ganhar Pela diversidade nos espaços de luta Sem culpa, julgamentos, mas respeito na conduta Pelas filhas das minas presentes lá no fronte De longe e de perto, na rua tem de monte Iremos todos juntos, bem como os ricos sonham Mulheres que transformam Mulheres que acreditam Vera Verônica chegando, vamos que vamos Guerreiras em prol da vida, pelo bem viver Em marcha, mulheres negras que transformam e acreditam na revolução Das minorias que lutam incessantemente por melhores dias E acreditam no potencial da periferia Nossa voz não será calada Nossa história não será silenciada Somos guerreiras de Dandara É, somos guerreiras de Dandara Sou mãe protetora, sou rimadora Nas horas vagas também sou doutora Da minha vida e meus sentimentos Porque aprendi muitas coisas com o tempo E posso ser o que eu quiser Estar onde eu quero por ser mulher No palco sou ela, sou a voz dela Meninas, mulheres, pretas, favelas Demora guerra, na parada chego, chego bem de quebra Contra o sistema estou declarando guerra Mulher preta, assina, sou guerreira de fato Não estou só de passar de canto Rap politizado, objetivo, tenho E o alvo também, com agressividade E problemas além, se segure Se for só mais um, maldinha É fé, é miracle, é hip hop Não é folia, relatando a realidade Não mascaram com problema Minha vida não é novela ou longa de cinema Abriu a boca na hora errada Vai ser derrubado Infodere-se, valorize-se Cuide-se, ame-se, seja mais você Atitude pra chegar, humildade pra vencer Respeito tem que dar Para receber guerreiras Segue sufragio aonde Sofredoras de nascença conquistando horizonte De nós tem um monte De ponta a ponta no Brasil SB, MG, RJ, mais de mil Floreste chegando Aqui também pra somar E eu tô orgulho de nesse time poder colar Rap nacional, 100% qualidade Feito por rainhas de verdade O que me fortalece é a vitória das minhas Compartilha a ideia e evita a picuinha Voltar pra minha terra fortalecida e ativa E não tenha mais quem duvida Nem divida, soma é a saída O que não fortalece não me intimida Contariando as estatísticas 25 anos de vida Periférica e feminista Patriarcado, cê tá na lista Do meu mic essa faísca Vai, pode começar a ficar em choque, machista Vai, pode começar a ficar em choque, machista Quem é machista vai ficar em choque Porque cê tá ligado que aqui é o hip hop Que prevalece E agora vou te dizer Eu sou negra assim, mas amando o mundo E se fulgo, sabe por que parceiro? Eu gosto pra você, o que é ser real, festaleiro? Não sou foqueiro, mas se for preciso for Cê tá ligado que minhas rimas não é caô E todo mundo que é preconceituoso Eu mostro pra você que meu rap nunca é bobo nem escroto Cê é bem por que parceiro? Eu mostro pra você o que é verdadeiro rap brasileiro Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Tuas histórias de fadas não contam quem sou eu Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Tuas histórias de fadas não contam quem sou eu Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Tuas histórias de fadas não contam quem sou eu Mulheres negras Uma história mal contada Porque quem fala de mim De mim não sabe nada Nada, nada, nada Fala perdida, destino certo Corpos amontoados, ausência do Estado O capitão do mato, agora é a polícia Escula, se mata, assegura ser racista Retratação, reparação, condenação e respeito Cê precisa ouvir o que diz o gueto O sistema genocida, machista e fascista Vamos tirar a venda dos olhos da justiça Gritem, por elas, por eles, por nós É nós por nós, é nós por nós Gritem, por elas, por eles, por nós É nós por nós, é nós por nós Se entramos no jogo, não é pra perder Respeito, luta, proceder Sonho, a revolução, bate na alma, coração Mulher de luta, mulher escuta Honrando a caminhada, cabeça erguida, valorizada Não pedimos respeito, porque é nosso por direito Carregando a dor na alma, condição que não me acalma É resistência do gueto, respeito bate no peito Trilhando caminho, instinto, com carro, com coragem Batendo no perigo Mulheres resistentes, buscando a verdade Unidas na luta contra a desigualdade Feminismo negro e revolucionário Mulheres em ação contra o machismo diário Ocupando diversos lugares da cidade O hip-hop gênero tá em toda a sociedade Construindo, reconstruindo a identidade O hip-hop gênero tá em toda a sociedade Frente nacional de mulheres do hip-hop Onde a mulher pode? Onde a mulher pode? Frente nacional de mulheres do hip-hop Onde a mulher pode? Onde a mulher pode? Frente nacional de mulheres do hip-hop Onde a mulher pode? Onde a mulher pode? Falamos em racismo, machismo, feminismo e tantos ismos Situação de tristeza, revolta, desconforto, abandono Assuntos sérios e duros que nos tiram o sono Para hoje, eu quero amor Não dor, ardo Não temido, mas gemido Sim, a pele escura, a alma pura, a negra luta Quarto Fórum Nacional de Mulheres no Hip-Hop Eu por você e você por mim Sem medo e até o fim Caras um, caras um, caras um, caras um